Ainda na área policial, cinco homens foram presos durante uma operação lá em Cabedelo. Eles são investigados por roubos na orla da capital e também por tráfico de drogas. Vamos conferir. Eu estou na prisão de cinco indivíduos, bem como na apreensão de drogas e armas usadas nos crimes pelos mesmos. Então, uma operação aí muito exitosa do núcleo de homicídio através de sua equipe de investigação, que, como eu disse, tira de circulação esses indivíduos aí que corriqueiramente estão tirando o sossego e a paz das pessoas que vão caminhar ou se confraternizar na orla de nossa cidade. São diversos roubos atribuídos aos mesmos, alguns deles se conhecem. Todavia, não podemos ainda estabelecer esses erros de ligações entre todos. O que sabemos é que esses roubos são feitos de maneira revezada aqui na cidade e tem como alvo justamente essas pessoas que caminham ou estão na beira da praia aqui da nossa cidade.